Música Olá Damista, sejam bem-vindos ao meu canal, sou o Demi Ferreira e vamos aqui continuar a minha participação no Campeonato Brasileiro de 2023 de Danos lá em Jaú agora estamos na grande final, a grande final que eu enfrentei o Luiz Carlos Jeremias jogador conhecido da região onde eu cresci praticando aqui enfim, fato curioso contra o Jeremias que em 2006, se não me engano, eu venci uma etapa da Liga Oeste Paulista que tinha 116 participantes em São José do Rio Preto e a gente dividiu o título ali e eu ganhei nos critérios de desempate eu fiquei invicto e ele ficou invicto também, nós ficamos com a mesma pontuação no final só que eu ganhei nos critérios de desempate, eu fui campeão dessa Liga e agora, depois de 17 anos, a gente foi se enfrentar de novo a gente nunca tinha se enfrentado novamente, se eu não me engano a gente se enfrentou em 2006 lá e empatamos e aí a gente veio se enfrentar de novo nessa final um abraço ao Jeremias aí, de Tararé, Luiz Carlos Jeremias grande abraço então vamos lá, pra ver o que aconteceu nesse tabuleiro eu estava de brancas nessa primeira etapa aqui na final e era no tempo de 30 minutos mais 20 segundos por lance e aí a gente joga duas partidas de sorteio, certo? então vamos lá, sem delongas aqui foi uma promotion nós jogamos a promotion G3 F4, F6 E5 C3 D4 e trocou pra E5 G3 e começa aqui o nosso embate eu estou de brancas e eu tomei pro centro H2 F4 ele jogou o C5 desenvolvendo eu joguei o B2 C3 haja vista que agora como eu já desenvolvi minha H2 a probabilidade do jogo continuar da ala esquerda é muito grande porque eu preciso desenvolver agora o A1 então ele está mais organizadinho de certa forma ele jogou o G7 F6 joguei o C3 B4 B6 A5 tomei tomou tomei tomou e aí eu montei C1 D2 uma espécie de alma aqui, né? aquela abertura alma jogou o A7 eu tomei e aí ele trocou pro centro, tá? A1 B2 desenvolvendo F8 joguei um F2 G3 aqui já nivelando a posição e tentando atrasar o H8 dele ele jogou o G5 já prevendo porque se ele joga o E7 D6 que é o que eu esperava eu poderia jogar vamos supor aqui o G3 H4 e o H8 dele aqui começa a ter problema pra desenvolver, né? se ele monta em E5 eu jogo o G1 toma, toma e agora ele não pode nem andar com H8 nem com D8 então essa posição aqui começa a ficar crítica pra ele ele sabendo disso jogou o G5 joguei o B2 jogou o H8 e eu fiz essa essa liberação de espaço, né? tomou tomei pra trás normal desenvolvimento joguei o F4 aqui ainda tentando um centro ele jogou o G7 e eu joguei o F2 E3 e aqui nós temos uma posição simétrica veja que as posições das brancas é a mesma posição das pretas posição simétrica ele jogou o D8 eu montei na hora que ele trocou lá com B8 lá joguei o E1 só nivelando a posição jogou troco lá em cima ele trocou aqui na frente joguei H6 defendeu D2, E3 ele anda eu jogo H2 ele joga troca e tá empatado, né? porque aqui vai sacrificar veja que se ele faz dama aqui eu sacrifico no espelho e jogo a peça dele tá refletindo a dama então a dama não consegue ver minha peça de G7 por isso empata então até aqui eu acho que não teve muita novidade pra falar assim tem muita análise de posição o meio de jogo até conturbado por exemplo joga aqui toma toma porque esse não esse, né? mas eu acredito que não há muito o que falar aqui não foi só uma partida que ele foi escolhendo esse lance eu fui defendendo e eu acho que não houve muitos erros foi uma partida jogada tranquilamente então empatamos a primeira partida primeira dessa fase aqui, né? que é a fase final e vamos jogar a segunda partida o que que aconteceu? vamos lá o sorteio foi G3-F4 F6-E5 C3-D4 toma e aí começa escolhendo essa tomada e ele tomou igual joguei o D6-C5 ele jogou B2-C3 eu joguei o G7-F6 ele jogou C3-B4 eu analisando, analisando como a gente tinha jogado a primeira partida gasta muito tempo a gente viu que não tem fragilidade talvez no jogo do outro aí eu joguei o mesmo lance ele tomou igual eu tomei, tomou, tomei e ele montou eu fiz o mesmo lance tomou eu fiz a troca aqui e aí ele me fez um questionamento ele falou você quer empatar essa partida? e aí nós vamos pro próximo sorteio? aí eu falei mas por que? ele falou assim ó eu vou no banheiro e você decide aí porque eu vou dar os mesmos lances que você e aí ele foi no banheiro e aí eu eu dei um leve sorriso assim eu pensei né eu fiquei ali caramba só que eu meio que lembrando da primeira partida e a posição que se concretizou assim eu preferi as pretas só que eu não vi vantagem mudando o lance inclusive se mudasse alguns lances que ele jogou eu acho que brancas estariam melhor na minha opinião então eu falei caramba se eu vou jogar a mesma coisa que ele eu não vou mudar os lances provavelmente porque eu não vi vantagem e inclusive brancas ficariam melhor e ele tem a partida ele vai lembrar a partida a partida tá ali anotada ele vai dar os mesmos lances que eu então eu falei vamos empatar e vamos pro próximo aí ele voltou eu falei assim ó vou empatar ele falou não demorou então aí a gente empatou pronto é a gente reproduziu a mesma partida então jogamos igual e aí aqui a gente já falou vamos pra próxima beleza e aí as próximas eu não tenho anotado pra vocês então a gente empatou no tempo regulamentar as duas partidas e fomos pro desempate só que eu quero lembrar você mostrar pra vocês aqui aí como eu comecei de brancas agora eu comecei eu fui de pretas e aí beleza nós chamamos pra sorteio e agora o tempo reduziu de 30 mais 20 para 15 mais 5 então 15 minutos mais 5 segundos por lance e aí foi feito outro sorteio e deu outra promotion e a promotion que deu foi esse lance aqui C3 C3B4 F6 E5 G3H4 E5 F4 e pronto começa aqui as brancas iam tomar a gente ia tomar ia ter que ser obrigado a jogar australiana abertura australiana normal normal não é que não tem jogo pra ganhar não é que não tem ideias aqui pra forçar enfim só que eu conheço ele há muito tempo eu sei que ele é um jogador forte e tal e isso aqui provavelmente ele ia jogar de forma teórica e aí ele falou pô australiana aí brincadeira né e aí ele falou assim pô aí eu falei vou empatar aí eu olhei e falei não vou empatar aí a gente empatou esse sorteio de novo sem nem jogar ali por quê? porque a gente tá prejudicando ninguém a gente tá jogando e a gente tem que jogar até um ganhar só que nessa situação a gente falou assim pô vai ser difícil demais a gente ganhar um do outro nessa partida que é digamos assim que é básica pra todo mundo né todo misto e aí eu eu sabendo que ele joga bem ele destante teórico e tal dificilmente eu ia ganhar e eu ia gastar massa cinzenta pra tentar forçar alguma coisa e a gente ia pensar gastar ficar cansado e aí se empatasse a gente ia ter que ter outro sorteio então assim a gente pensou assim ó o resultado mais provável nesse sorteio aqui vai ser empate então vamos empatar e vamos pro próximo sorteio aí o próximo sorteio sim esse próximo sorteio que já sortiu na hora só que aí reduziu o tempo de cinco minutos de quinze minutos mais cinco a gente jogou a partida de cinco minutos mais cinco segundos então reduziu o tempo e aí foi um sorteio de tablita e essa tablita meus amigos é que eu não vou ter aqui pra vocês todos os lances não tem eu não tenho anotado inclusive tem filmagem aí no Taça Brasil poderia ter trago aqui pra colocar na final aqui mas eu não quis trazer enfim mas é eu consegui sair com a vitória na primeira partida só apenas de relato ele ficou com a posição superior que ele tinha dama peça e ele tava vendo material de duas peças só que não havia ganho era uma posição empatada só que empate teórico ali mas como é é de empate a gente tem que meio que relembrar descobri na hora ele tentou ganhar fazer uns movimentos mas não conseguiu porque não tinha ganho e eu dei os lances certinho o tempo certinho e aí acabou que repetiu os lances a gente repetiu a posição ali ele tentando manobrar pra tentar ganhar minha peça e eu contando o lance eu contando um dois três até chegar no vinte né ele repetiu três vezes a mesma posição aí eu falei ó repetiu o lance o árbitro tava próximo aí o árbitro ó empatou vamos pra segunda e aí empatou a partir dele tentando forçar eu com pouco tempo dele caindo também só que aí deu empate beleza só que eu acho que não tinha ganho é avaliando depois eu acho que não tinha ganho mesmo é uma posição meio que teórica de empate mas ele tentou beleza aí na segunda partida já reverte a situação da tablita e aí quem ficou superior foi eu e aí nós fomos pra outra situação apesar de tá uma partida igual né mas acabou quem teve vantagem foi eu e eu acabei vencendo e aí chegou no final acabei vencendo no terceiro desempate ali tem o primeiro critério aí tem a segunda progressão de tempo e aí na terceira progressão de tempo na segunda partida eu consegui sagrar com a vitória né e aí eu acabei sendo campeão brasileiro em cima do Luiz Carlos Jeremias obviamente da categoria abaixo dois, três anos e cinquenta que tinha nesse evento né e aí foi isso pessoal mas foi é tenso né é sempre uma final a gente tá jogando ali e tal teve essa situação de progredir ali sem o tempo ali sem jogar a partida porque era uma posição teórica né e aí acabou que a gente jogou outra tablita e eu não tenho a partida pra mostrar pra vocês porque eu não tenho anotado talvez se eu buscasse numa das lives eu consegui não sei se nem se dá pra ver o tabuleiro porque nós estávamos jogando na terceira né eu só tava mais preocupado em filmar ali Viníci e Lucas Massolo na final é mas é isso pessoal essas foram as minhas participações no campeonato brasileiro 2023 de damas né realizado em Jaú em novembro foi a grande final onde empatamos a primeira aqui mas eu saí com a vitória então fui campeão beleza eu fui a do Dante aqui tô falando mas eu contei toda a historinha pra vocês de como aconteceu espero que vocês tenham gostado deixa o comentário deixa o like se inscreva no canal e me fala o que você achou dessa desse retrospecto dessa minha caminhada rumo ao título deixa no comentário aí valeu fico por aqui grande abraço até a próxima tchau 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 tchau